O infarto, o AVC, né, vem de placas de gordura, são chamados os arteromas. Então essa placa de gordura, ela não se forma dentro da artéria, porque está a artéria aqui, ela não fica aqui. Onde que ela se forma? Qualquer artéria do nosso corpo tem três camadas, tá? Então as placas se desenvolvem entre a primeira, lá dentro, né, do lúmen da artéria, entre a primeira e a segunda camada. A primeira camada é chamada de endotélio vascular, e só tem uma camada de células, então aquela fileirinha de células, tá? Lá no endotélio. A inflamação subclínica, crônica, não tem sintomas, por isso que é preocupante, né? Eu dei a aula segunda-feira, vocês viram? De segunda nada, quinta-feira, inflamações subclínicas crônicas. São, é uma inflamação silenciosa, que dura às vezes décadas, 10, 20, 30 anos, depois que as doenças vão se manifestar, tá? Então, e quando se manifesta, já está num processo bem avançado. A inflamação começou muito antes. Então a inflamação subclínica crônica, não tem sintomas no começo, e vai se cronificando e se agravando com o passar dos anos. Essa inflamação, ela vai lesionando toda a camada desse endotélio, dessa camada interna aí da artéria, lesando todas as células. Então quando você já está com um processo aí, essa lesão já vem de anos, tá? Então já está oxidando, já está lesionando, mas você não sente nada. Por exemplo, quem tem obesidade já está com um processo inflamatório bem avançado, e já está com lesão nas artérias. Pode até a sua pressão ainda estar estável, mas já está lesionando. E essa lesão faz com que as células do endotélio se separem uma das outras. É igual a intestino, né? Não tem os enterócitos que estão juntinhos uns com os outros. Quando tem impermeabilidade intersinal, que é a causa das inflamações subclínicas, elas se separam. Nessa camada do endotélio acontece a mesma coisa. Uma célula se separa da outra, né? Como lá nos enterócitos do intestino. Isso faz com que o LDL infiltre lá e se oxide. O LDL não é um colesterol ruim. Eu tenho que repetir aqui, como o doutor Lé Ribeiro, trilhões de vezes. Mas eu não me canso de repetir. LDL não é colesterol ruim. Colesterol alto não quer dizer que você esteja com problema cardiovascular. Não é isso. O problema é quando ele oxida. E por que ele oxida? Porque você já tem inflamação no corpo. Não é por uma série de motivos. Então, quando ele se oxida lá dentro, ele penetra entre as camadas, entre as células do endotélio e vai lá se oxidando, lesionando a artéria. Essa oxidação da LDL, colesterol, dentro dessa camada do endotélio, é o que vai causar o início da formação das placas de gordura. Não é o colesterol que dá placa de gordura. É ele oxidado. Só tendo colesterol alto, não vai causar problema cardiovascular. Ai, meu colesterol tá alto. E o pior, né? Acho que 200 é alto. Gente, há uns anos atrás, é considerado colesterol alto acima de 300. Cada vez vai diminuindo mais, né? A professora aí tá falando que a glicose dela é 102, né? Que ela falou que não tem diabetes. Certo. Sua glicose tá alta, tá? Uma glicose ideal é de 75 a 85. Homocisteína tá boa, 8.7. Mas e a insulina? Esse que é o problema. Porque, às vezes, a pessoa tem uma glicose que tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas a insulina tá lá nas tampas. Tá 10, 15, 20. Então, né? Não adianta só ter a glicose boa. O que importa é a insulina e, principalmente, a hemoglobina glicada. Porque aí já glicou. Quando glica, é mais difícil, né? Mais difícil regredir esse processo. E os mitos do colesterol é muito importante, né? Então, não se preocupe que o colesterol tá um pouco alto. O que importa é se ele tá oxidado ou não. Então, esse colesterol, quando se oxida, ele entra lá nessas camadas endoteliais. E o que agride essas células endoteliais e que causa essa inflamação? Oxinas. Várias, né? Várias. Olha só. Olha, desculpa interromper, mas eu não posso deixar de citar o exemplo da professora Stanford. O médico, seu médico, desculpa, mas ele deveria ser preso. Tá com uma insulina de 24. E ele falou que você não é diabética. Gente, olha, os médicos matam a cada dia as pessoas. Como assim? 24, gente. O ideal de insulina é 2 a 5. 2 a 5. A pessoa tá com 24 e o médico, se é que ele é médico, diz que você não tem diabetes. Você tá no 24. Olha, eu fico indignada com essas coisas. É pra rir, né? Então, quer dizer, ele vai pelo valor de referência do laboratório e mesmo que ele ainda tá nessa de valor de referência do laboratório, 24 é o extremo, é o extremo. Vai de 2 a 24. Você tá lá no limite e ele fala que tá tudo ok. Sendo que o ideal é de 2 a 5. Você tá super diabética. O que eu falei pra vocês? Quando ela falou assim, eu não paro de engordar, eu falei, você tem diabetes. Ela falou que não, né? Ela tá me mostrando os exames. Insulina 24, não tem nem dúvida. Nem dúvida. Hemoglobina glicada 5.4 já tá alta. O ideal é abaixo de 5. Mas uma insulina de 24 não tem nem discussão. Nem discussão. Super diabética. Tá? Então, gente, não tem quem está acima do peso que não esteja oxidado e inflamado, que não tenha diabetes e problema cardiovascular. Tá? Pode nem acusar a princípio nos exames, mas já está tendo lesão e oxidação das artérias. Isso é fato. Não sou eu que estou falando. São estudos. Indica seu médico aí estudar um pouquinho mais, tá, professor? Ou troca de médico. Acho que é melhor você trocar pra ele não te matar antes do tempo. Então, gente, o que agride essas células endoteliais e que causa essa inflamação? As toxinas, né? Metais, agrotóxicos, pesticidas, enfim, tudo que é contaminante. Comida inflamatória, obviamente, porque quem está acima do peso, quem tem essas inflamações, essas oxidações, gorduras viscerais, não sabe comer, come comida inflamatória. A pressão alta também causa o cisilhamento inotelial, né? Porque a pressão alta começa a lesionar a camada interna das artérias. Diabetes, como eu falei, mesmo antes de deflagrar o diabetes, somente com o aumento da insulina já está iniciando o processo de inflamação. Uma insulina 24. Eu pensei que você estava com uma 15 de insulina. De repente, o médico, né, tá, não entende muito bem e achou que 15 tá aí no bom, né? Não, é 24. Foi pior do que eu pensei, né? É impressionante. Ainda bem que você vai. Troca de médico, professor, e entra no programa DSC, tá? Que o negócio tá grave aí. E a hemoglobina glicada, que eu falei, é um potente agressor endotelial, ela fricciona lá o inotélio. Por quê? Gente, quando a hemoglobina tá glicada, o sangue tá viscoso, o sangue tá grosso. Então, passa lá dentro da artéria e vai friccionando, vai lesionando, vai raspando. E aí, causa o quê? Infiltração do LDL oxidado. Vem o macrófago, porque quando tá oxidado, o macrófago é uma célula imunológica, mas onde tem macrófago, tem inflamação. Porque o macrófago se transforma em células espumosas. E aí, você vai lembrar do sabão homo, tá? Quando a célula espumosa, ela aumenta de volume, igual sabão, tá? Igual sabão. E aí, causa a placa. Isso que é a placa, gente. É isso que é a placa lá, a teromatosa. E aí, o lúmen da artéria, claro, vai ficar menor, né? Se tá aqui o sabão. A célula espumosa aumentou de tamanho lá. A LDL oxidada vai entupir a artéria. Outro fador, né, professora? Obesidade. Por isso que eu falei. Eu estudo muito isso, gente. Eu tenho pós-graduação em automolecular e tudo isso. Por isso que eu tô falando. Ainda bem que você levou na esportiva, não quis ofender. Mas é pra avisar vocês. Não vão atrás desses médicos. Depois a pessoa morre e falou, poxa, mas eu ia no médico. O médico falou que eu não tinha nada. Então, foi azar, né? Foi uma fatalidade que eu morri. A pessoa não vai falar isso porque ela já morreu. Como o meu pai morreu de um infarto agudo e vivia no médico. E morreu assim. Do nada? Claro que não, né? Esses processos oxidativos já vêm de muito tempo. Então, a obesidade, ela produz adipocinas inflamatórias, que são substâncias produzidas pelos adipócitos. Adipócitos são as células do tecido gorduroso, do tecido adiposo, que vão causando essa inflamação subclínica crônica. Tudo que é crônica vem de anos, tá? Lá, vai inflamando, inflamando. Você não sente nada. E o pior, né? Fala, ué, mas eu tô engordando. Mas o médico falou que eu não tenho nada. Então, acho que é normal, né? É que eu tenha um metabolismo lento. Gente, tudo tem uma causa. E a causa, geralmente, são seus hábitos. Por isso que tem que mudar hábitos. Quanto mais inflamação, mais chance de desenvolver essas placas de gordura. Risco cardiovascular tem uma íntima relação com inflamação. E, gente, como desinflamar? Fazendo o meu programa de SC. Mas o que tem lá nesse programa pra você poder desinflamar? Melhora de alimentação. Eu faço uma reeducação alimentar lá. Óbvio, né? Não tem como querer nenhum processo referente à saúde sem mudar hábitos alimentares. Mesmo que você ache que já esteja comendo mais ou menos direito. Mas o buraco sempre é mais embaixo. Gerenciamento do estresse. No programa de desinflamação vai ter uma semana só. Dedicada ao estresse. Cada semana eu vou abordar uma etapa do programa. Tá? Então, primeira alimentação. Depois a gente começa gerenciando estresse. Gerenciando sono. Quem não dorme. Quem tem estresse alto tem cortisol alto. Cortisol alto aumenta a insulina. Aumenta a insulina. A insulina é um hormônio inflamatório em excesso. Olha, o que a Ana Luíza tá falando aqui, pessoal. Ela tá falando. Professora, com todo carinho. Eu fiz o programa com a doutora Sandra Chagas. Ah, tá falando pra professora, né? Que me chamam de professora também. Isso. Pra professora Stanford. Acorda aí, né? Ela tá falando. Eu fiz o programa com a doutora Sandra Chagas. Meus índices são outros. Estou muito bem e feliz. Eu falo pra vocês. E foi difícil, Ana Luíza? Claro que não, né? Só fazer direitinho o que eu for passando pra vocês. Eu lembro de uma pessoa, Ana Luíza. Eu não lembro da turma aí do DSC. Que tava com 35 de insulina. Tava pior que a professora. 35, baixou pra 15 depois do programa. Mas é lógico que esse programa, ele é pra vida toda. Pra sua vida inteira. O que você vai aprender em 30 dias. Claro que a Ana Luíza já terminou o programa. Mas ela vai continuar praticando o que eu ensinei. Então, a insulina 15 vai abaixar. Vai continuar abaixando até chegar em nível ideal. O nível ideal é de 2 a 5. Então, é só continuar fazendo o que eu ensinei. Por isso que esse valor de 12 vezes no cartão. De R$ 79,70 não é um valor alto. Porque tem gente que fala. Mas são só 30 dias. Mas você preferia ficar aí 2, 3 anos? Eu prefiro uma coisa rápida, prática e eficiente. E não são só 30 dias. É um conhecimento que você vai levar a vida inteira. E tudo que eu colocar no grupo vai ficar pra vocês. As reuniões. Tudo lá fica de presente pra vocês. Não vai acabar. Eu saio do grupo, mas vocês permanecem com as informações. Fora os bônus, né? Que vai ter 10 aulas gratuitas sobre diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, Alzheimer, miomas, exames laboratoriais. São 10 aulas gratuitas e mais 5 PDFs. Maneiras de tirar metais. Porque lá a gente vai ensinar como tirar metais pra desinflamar. Substituição do trigo por outros tipos de farinha. 21 tipos de farinhas. 21 tipos de leite, como seja o de vaca. Receitas. Melhores e piores alimentos. Tudo isso como presente pra vocês. Então, esse valor, eu acho que pra você desinflamar, pra você ganhar saúde, é irrisório. Porque às vezes você gasta isso comendo uma porcaria por aí, né? 79,70 por mês. Tá? Ou a vista 797. Então, lá no programa eu vou incluir gerenciamento de estresse, higiene do sono, reeducação alimentar, jejum intermitente, que vai ter exercícios todos os dias. Não dá pra desinflamar sem fazer exercício. Alguma atividade física você vai ter que fazer. Tá? E por último, ainda eu vou dar dicas de suplementação. E mais 4 sessões terapêuticas ao vivo. Porque muita gente também não consegue emmanoecer, porque tem crenças limitantes. O seu subconsciente foi travado com informações erradas durante sua vida inteira, que já começa no parto, tá? Os traumas começam no parto. Então, tem pessoas que vivem na vitimização, por exemplo. E você tem que sair desse estágio. Se vitimiza e não agradece. Então, são 4 sessões terapêuticas pra você mudar seu conceito. E essas sessões aí é uma prática em grupo. Nós fazemos em grupo, tá? Com o pessoal aí que faz parte do programa. Tá bom? Então, se você quiser adquirir o programa, o link tá aí no meu Instagram, na minha bio, no meu perfil, ou aqui no chat aí do YouTube. Então, tudo isso vai inflamar você, né? Alimentação errada, estresse, porque o cortisol, ele é ótimo quando ele tá em nível ideal. Quando ele tá alto, ele aumenta a sua ansiedade e inflama você inteiro, né? Abaixa a testosterona. Tem gente que tá sem libido por causa da ansiedade, por causa do cortisol alto. Então, tem gente que tem micro despertares à noite, por exemplo, e nem percebe. Por isso que tem que ter um sono reparador. Tem uma série de estudos que comprovam que pessoas que dormem mal, infartam mais. A pessoa pensa que dorme bem ou pior ainda. Toma um remédio, um rivotril da vida aí. Ai, dormi a noite inteira. Mas não teve o sono reparador, não atingiu o sono REM, não fez os 4 ciclos do sono. E no outro dia, não tá com energia. Tá irritada, tá cansada. Mas fala, poxa, mas eu dormi? Eu acho que eu dormi, mas você não dormiu não, tá? Pensa que dormiu. Seu olho fechou, você apagou, mas não regenerou. Durante o sono, o seu sistema simpático tem que desligar. É o sistema ativado. Você tem que atingir o sistema parasimpático. Inclusive pra digestão. Tem gente que não digere bem. Tem dor de estômago, gases, distensão abdominal. Porque vive no simpático, né? Vive ligando no 220. E o coração começa a bater mais devagar. Mais devagar. E a pressão arterial cai quando você atinge o sistema parasimpático. E entra num estado de relaxamento. Onde os vasos conseguem relaxar. E você consegue descansar e ter um sono reparador. Remédio não te dá isso. Você pensa que dormir, mas no outro dia você tá com aquele sintoma de ressaca. Então, durante um terço da sua vida, seu sistema cardiovascular deveria estar sendo desligado. Porque a gente dorme um terço da nossa vida. O dia tem 24 horas. Nós deveríamos dormir oito horas. É um terço do dia. Oito horas é um terço do dia. Então, você dorme um terço da sua vida. Você teria que dormir um terço da sua vida e desligar o sistema simpático. E a suplementação, também, que entra no programa. Exercícios físicos. E qual o melhor exercício físico para o coração? Alguém sabe? Qual é o melhor exercício? Bom, o melhor é fazer alguma coisa. Que é melhor que nada. Lógico. Mas não adianta só fazer caminhada, tá bom? Tem pesquisas mostrando que um sedentário tem risco cardiovascular semelhante a um tabagista. Por isso que eu fiz questão de incluir no meu programa de desinflamação exercício. E quem que vai dar aula de exercício para vocês lá? Eu mesmo. Eu mesma, tá? Eu gravei uma série de vídeos e todo dia vai ser colocado. De segunda a segunda vai ser colocado. Um tipo de exercício físico. Claro que vocês não precisam fazer todos. Mas são sugestões, tá? Importante, né, gente? Exercício físico é diferente de atividade física. Atividade física é você descer, por exemplo, um ponto antes. Subir escada, né? Dar uma caminhada. Limpar a casa. Isso é uma atividade física. Isso é obrigação, tá? Agora, exercício físico é quando há uma programação de exercícios que vai te trazer condicionamento e melhorar seus índices inflamatórios. Gente, exercício físico, além de liberar emborfinas que dão bem-estar, você pode não ter bem-estar no começo, né? Porque tem gente que não gosta de fazer. Mas quando você acaba, te dá, né? Uma sensação gostosa, uma sensação de prazer. Abaixa a resistência insulínica. Quem tá aí com uma insulina de 24, com certeza tem resistência à insulina. O seu pâncreas, professora, cada vez vai estar mais fadigado de tanto produzir insulina. Uma hora ele vai cansar de produzir insulina. E seu diabetes, que é tipo 2, vai virar diabetes tipo 1. Você vai ficar dependente de insulina. Porque o pâncreas não aguenta mais de tanto produzir insulina. Imagina 24 de insulina. É hiper alto. O pâncreas já tá assim, ó, com a língua de fora. De tanto ter que produzir insulina pra pôr glicose que você come pra dentro da célula. E o pior, com isso, suas células não estão mais aceitando a insulina. Não está mais conseguindo sensibilizar os receptores da insulina na célula. O glúteo 4 não vai lá pegar insulina na membrana celular. E o que acontece com isso? Cada vez o pâncreas produz mais insulina. Até tem uma hora que ele não aguenta mais. E a insulina engorda. Entendeu? É todo um processo inflamatório. E o exercício físico vem aí pra ajudar nessa resistência insulínica. E outros, né? Ele libera BNDF, que é o fator de proteção neural. Então ele faz bem pra tudo, né? É obrigatório fazer exercício, gostando ou não. Então você descubra aí alguma coisa que você goste e saia do sedentarismo. E lá no grupo do DSC, muita gente que falou que ficava proscratinando, né? Não tinha vontade de fazer exercício. Tudo que é em grupo é melhor, né? Então as pessoas se animam, né? É uma energia aí que dá ânimo pras pessoas saírem do sedentarismo. E a musculação estimula seu corpo a produzir músculos, que vai melhorar a taxa de metabolismo, as citocinas anti-inflamatórias, vai diminuir resistência insulínica, vai estimular a produção de irisina. Irisina é um hormônio produzido pelos músculos durante a atividade física, que pode melhorar as atividades cognitivas. Então sua memória, sua concentração, tudo começa a melhorar também. E é conhecida pela função de modificação metabólica do tecido adiposo branco, tendo função similar ao tecido adiposo marrom. O que é isso? Tecido adiposo branco é aquela gordura visceral, aquela gordura branca ou amarela, que é superinflamatória. O tecido adiposo marrom é do bebê, onde esse tecido aumenta o metabolismo, é super saudável. Mas nós não somos mais bebê, mas nós podemos transformar essa gordura branca, gordura amarela, gordura inflamatória, em gordura bege. Então é isso que o exercício e outras práticas que vocês vão aprender lá no programa DSC, vai transformar a gordura ruim em gordura boa, aumentando seu metabolismo. Então esse tecido bege ou marrom aumenta a termogênese, aumenta a MPK, que é uma via anti-inflamatória, e outras vias também anti-inflamatórias. No exercício físico também aumenta adiponectinas, que são protetoras cardíacas. Quanto mais gordura corporal, menos adiponectina é formada. E a adiponectina tem função metabólica, regulatória e sensibilizadora da insulina, no fígado e nos músculos. Então a insulina alta é fator inflamatório, fator de morte, gente. Então diabetes, vocês sabem as consequências de um diabetes, que dá até amputação, né? Cegueira e outras coisas. E atua como também uma citocina anti-inflamatória e vásculoprotetora adiponectina. E a musculação faz com que você viva mais e melhore. E o exercício diminui a gordura corporal, melhorando sua composição corporal. Melhora a taxa de lipídio, previne infarto. Complementando isso com exercício aeróbico, que melhora o condicionamento físico, a circulação. Então qual exercício melhor para o coração? É juntar a musculação, que é o anaeróbico, com o aeróbico. Então faça o que te dá prazer, mas também o que não te dá, tá bom? E não é opcional, tem que fazer, tá? Outro problema são as calcificações das artérias. Alguns estudos demonstram que não só os adultos, mas as crianças também estão com calcificação nas artérias. Se isso ocorre, quando começa a acumular cálcio nas artérias, que é por onde passa o sangue, causa entupimento também. Então não é só a placa de gordura, é a placa de cálcio também. E você fica tomando leite, né? O leite e o cálcio não é nem digerido. E vai acumular na artéria, no rim. Então se isso ocorre, quando começa a acumular cálcio nas artérias, que é por onde passa o sangue, causa entupimento, causa AVC. Porque se for no cérebro, é AVC. Se for no coração, é infarto. Aí as artérias começam a ficar mais rígidas e com isso o coração tem que fazer mais esforço pra bombear o sangue, pra poder passar naquela artéria que já tá meio entupida. O que isso vai ocasionar? Aumento de pressão arterial. Aceleração de formação de placas nas artérias, que vai aumentar mais placa ainda. Aumenta o risco de infarto do miocárdio. E o problema que esse entupimento é assintomático. Por isso que é tão importante. Não adianta hoje em dia você ficar indo nesses médicos que não tem nenhum conhecimento e pede lá meia dúzia de exame e vai por valor de referência de laboratório. Sabe o que é valor de referência de laboratório, né? É uma média entre as pessoas doentes. Então se você tá lá, entre com uma professora, tá entre 2 e 24 de insulina e tá com 24, eu não tenho nada, eu tô dentro do valor de referência. Isso quer dizer que você tá dentro da média de doentes e ainda por cima tá no extremo, né? Lá pra cima. Então não é assim que se vê exames, tá? A gente vê exames por valores ideais e quartis. Então se tá dentro do valor de referência não é vantagem nenhuma. O pior, né? O pior, que você tá correndo risco de morte e o médico desavisado fala que você tá dentro do valor de referência e você vai continuar fazendo a mesma coisa que fazia antes. Por isso que as pessoas morrem, né? E depois falam, ah, morreu do nada. O problema é esse entupimento, essas inflamações subclínicas crônicas, hipertensão, é tudo assintomático. Quando aparece, o pessoal pode, né? Ter um infarto aí agudo, um AVC, ou ficar debilitada pro resto da vida, ou até morrer. Por que que isso acontece? Tudo que aumenta a inflamação no nosso corpo acelera a calcificação das artérias. alimentação inadequada, diabetes, nick gut, né? Que é aquele intestino hiperpermeável que a gente já falou essa semana. Então a parede da artéria tem uma musculatura lisa, uma musculatura que expande, né? Ela tem que ter complacência, elasticidade, né? Porque quando a pressão do sangue passa, ela tem que ter uma vasodilatação. Tem que aumentar o diâmetro da artéria e depois contrair. É isso que é a complacência. Quando o organismo tá inflamado, principalmente quando a inflamação chega nas artérias, as células que fazem parte dessa musculatura começam a se diferenciar formando células osteogênicas. É isso mesmo. Começa como fazer osso na artéria. São células produtoras de osso, deixando a artéria mais rígida. E tem uma proteína, né? Chamada matriz gláprotein, que protege a mineralização das artérias. Essa matriz diminui o acúmulo de cálcio na artéria, aumentando sua absorção. Qual que é essa vitamina? Quem me conhece, quem me acompanha, quem tem um pouco de noção de medicina integrativa, sabe que é a vitamina K2, né? Por isso que é tão importante como é as vísceras. E as estatinas, que muita gente toma pra baixar colesterol, né? Além de baixar B12, além de depredar níveis de coenzima Q10, ainda depreda níveis de K2. Então, esse remédio que seria pro coração, na realidade, ele te dá problema cardíaco. Porque sem coenzima Q10, as mitocôndrias não funcionam. O coração precisa muito de mitocôndria. B12. Sem B12, você aumenta a sua homocisteína, não faz metilação, aumenta risco de infarto. E sem AK2, as artérias ficam rígidas. Tem um estudo na Bulgária que comprova o que eu sempre falo sobre as estatinas. Que inibe justamente isso que eu falei, né? Coenzima Q10. E importante pra gerar energia também pra uma ação anti-inflamatória. Diminuindo a formação de osso na pele. Diminui a B12. Diminui a formação de glutationa peroxidase. Que é uma das enzimas que nós produzimos das mais antioxidantes. E o cálcio tem que estar aonde? Nos ossos e nos dentes. E não nos rins, porque forma pedra de oxalato lá no rim, né? Podendo entupir o ureter. E o rim é super importante pra controlar a pressão arterial. Pode dar catarata nos olhos. Pode se acumular nas artérias. Pode se acumular no fígado. Nas cartilagens articulares. Provocando chondrocalcinólise. Acelerando o desgaste nas articulações. Então, gente, é como eu já falei. As inflamações são necessárias pra haver uma defesa e uma regeneração. A inflamação gera um estresse oxidativo. Mas após gerar essa resposta inflamatória, o corpo se reconstrói. Isso é inflamação aguda. Mas o que nos afeta? O que nos causa doença? Inflamação crônica. Aquela silenciosa. Aquela que tá lá todo dia, todo mês, todos os anos lá de calçamento. causando problemas, né? Então, é o glutamato hormonossódico, é o açúcar, agrotóxicos, toxinas ambientais, estresse, poluição, xenoestrógenos, metais, radiação, desequilíbrios hormonais, parasitas, né? Tudo isso vai alterando seu sistema sistêmico do corpo, ocasionando essas inflamações. E essas citocinas pró-inflamatórias, que são proteínas de disparo no nosso organismo, são reações, né, que afetam o nosso sistema imunológico, que acabam por danificar qualquer órgão no sistema do nosso corpo, criando danos nas artérias, articulações, neurônios, tecidos, glândulas, órgãos como fígado, intestino, e tudo isso a pessoa não percebe, vai no médico, ele pede meia dúzia de exame e fala que tá tudo bem.